Olá pessoal, professor Evandro aqui. Essa é a segunda vídeo-aula sobre o sistema nervoso periférico. Nela eu continuo, falo da segunda parte dos conceitos gerais e inicio a introdução do estudo dos nervos cranianos. Deixo um grande abraço para vocês, bons estudos e peço que, se possível, pausem o vídeo já, curtam o vídeo, compartilhem o canal com algum colega. Para quem ainda não é inscrito, se inscreva no canal, estou sempre postando vídeo-aula nova. E se quiser, deixe um comentário aí que será aceito de bom grado. Um grande abraço e até a próxima. Bem, em relação aos receptores sensoriais, a gente não vai estudar do ponto de vista fisiológico, mas pelo menos para que a gente entenda o que vem pela frente. O que são receptores? São células, às vezes o receptor é o próprio neurônio, às vezes é a própria terminação do neurônio. Às vezes, dependendo do caso, o receptor às vezes é uma célula específica, é o receptor que capta o estímulo e que repassa, que se comunica, que faz sinapse com o neurônio. Mas, independente se seja a própria célula, uma própria célula ou uma terminação do próprio neurônio, os receptores sensoriais são estruturas especializadas em captar estímulos. E esses estímulos, eles podem ser estímulos externos ou estímulos internos. Professor, dá um exemplo de estímulo externo. Bom, você está enxergando, então, estímulo externo, você está escutando estímulo externo, você está percebendo se o ambiente que você está, está quente ou está frio, estímulo externo. Professor, eu queria saber de um estímulo interno. Bom, você teve vontade agora de levantar e fazer um xixi. Estímulo interno, sua bexiga que está com a musculatura, é estendida pelo acúmulo de urina e vai um estímulo. Os receptores estão na parede da bexiga, estão mandando para o sistema nervoso central falando, ó, é hora de urinar, você vai até o banheiro e urina. Né, vários outros estímulos internos, como por exemplo a pressão. A sua pressão, a minha pressão eu sei que é 12 por 8, é 120 minutos de mercúrio por 80. Tá, mas como que o teu corpo sabe que é 12 por 8? Você precisa informar o sistema nervoso central. Um exemplo que eu sempre dou é o seguinte, quando você vai encher o pneu de uma bicicleta com uma bombinha, você não enche o pneu até explodir. Ou você não dá 5 bombadinhas e sai pedalando com o pneu vazio, né? Não, professor, eu vou enchendo, aí eu verifico se já está cheio. Quando vocês vão jogar bola, né, e vai encher uma bola, você dá 3 bombadas e sai jogando, ou não, vai com a bombinha ali até a bola explodir. Não, professor, eu vou lá, encho um pouquinho, quico a bola, vejo se ela já está boa, quico de novo, encho mais um pouquinho. Então, quer dizer, quando você faz o movimento de encher a bola, né, quando você enche a bola e verifica se a bola está já do jeito que você precisa jogar ou não, você está estimulando, você está jogando o ar para dentro, mas você está pegando o feedback, você está verificando o quanto que essa bola já está cheia. Então, vejam, eu preciso de feedbacks, eu preciso de respostas, então esses receptores, eles vão captar esse tipo de estímulo. Lá, pressão, tá, o teu organismo consegue ajustar a pressão, mas como que está essa pressão? O meu cérebro precisa saber como que está essa pressão. Então, eu tenho receptores lá nas paredes, por exemplo, das artérias, né, os barorreceptores, receptores de pressão, que informam o sistema nervoso, ó, a pressão está muito baixa, e aí o sistema vai e eleva a pressão. Olha, a pressão agora subiu, ele vai e baixa essa pressão. Então, existem vários mecanismos, mas a gente precisa de receptores lá, por exemplo, nos vasos, informando, a pressão está ok, pressão subiu, pressão caiu, certo? Então, nós temos receptores distribuídos ao longo de todo o nosso corpo. É dessa forma que a gente interage com o meio, né, seja o meio externo ou seja o meio interno. É dessa forma que a gente fica sabendo do que está acontecendo, né, através desses receptores. Turma, quanto à classificação dos receptores sensoriais? Bom, a gente tem diferentes classificações para os mesmos receptores, tá? Por exemplo, primeiro eu vou falar da classificação dos receptores quanto à natureza do estímulo. O aluno tem um pouco de dificuldade de entender como assim diferentes classificações para o mesmo receptor. Então, vamos lá. Olha só, eu tenho estímulos de natureza diferente. Vou dar exemplo aqui, ó, frio, calor, né, estímulo térmico, né, luz, cores, né, relacionado a, as cores também vão estar relacionadas à luz, né. Eu tenho estímulo aqui, ó, vibração, som, são estímulos mecânicos. Então, vejam, ó, eu tenho diferentes naturezas de estímulos. E, como eu tenho diferentes naturezas de estímulos, eu tenho, os receptores são classificados de formas diferentes quanto à natureza. Exemplo, os mecanorreceptores captam estímulos mecânicos. Exemplo, som, a vibração. Os termorreceptores. Os termorreceptores, eles vão estar captando estímulos referentes à temperatura. Então, calor, frio, quimiorreceptores. Os quimiorreceptores captam estímulos químicos. A gustação, o olfato, que é um outro exemplo. A quantidade de CO2, de oxigênio que tem no nosso corpo, tá, existem quimiorreceptores para isso. Os fotorreceptores, captam luz aqui, ó, cores. E os nociceptores. Nociceptores são receptores para dor, captam estímulos nocivos, tá, estímulos que nos fazem mal. Bom, eu classifiquei os receptores que nós temos nesses cinco grupos. Agora eu pego os mesmos receptores e classifico quanto à localização anatômica desses receptores. Os mesmos, vai dizer, pessoal, eu não consigo entender como os mesmos. Bem, vejam só. Se eu pegar vocês, né, os 70 alunos, eu posso dividi-los em grupos, por exemplo, quanto à cor da íris, a cor do olho. Então eu vou colocar lá um grupo com, de olho verde aqui, quem tem olho castanho aqui, quem tem olho preto lá, quem tem olho verde ali. Beleza, dividi vocês em grupos. Agora eu pego e vou dividir vocês, né, junto todos novamente, e vou dividir vocês por signo. Ó, galera, aqui é quem é capricórnio, lá é quem é peixes, lá é quem é libra. Vou dizer, não, pessoal, eu não posso ir aqui porque eu já sou olho verde. Eu vou dizer, não, não, peraí, peraí, quando eu tava te classificando quanto à coloração do teu olho, tu era olho verde, agora eu não tô falando de cor de olho, agora eu tô falando de signo. E não me importa se tu tem olho verde, castanho, rosa, eu tô dizendo que se tu é signo de capricórnio, tu vai ficar nesse grupo, entendeu? Aí agora, tá, beleza, classifiquei vocês em signo, agora eu vou classificar vocês pelo tamanho do pé. Então, aqui quem calça 40, ali quem calça 39, ali quem calça 38, vai dizer, pessoal, não, eu não posso ficar com quem calça 40 porque eu sou do capricórnio. Eu vou dizer, não, peraí, a classificação é diferente, então não me importa mais qual é o tamanho, qual é o teu signo, não me importa agora, se tu calça 40, tu fica nesse grupo. Então, vejam, os mesmos indivíduos, ou seja, são vocês, é a turma de vocês, o primeiro semestre de medicina, que eu tô separando em grupos diferentes de acordo com os critérios que eu tô criando ali, né? Por exemplo, tamanho do pé, por exemplo, a cor da íris, né? Do olho, por exemplo, o signo, por exemplo, o tipo de dieta que tu segue, eu posso classificá-los de maneiras diferentes. Então, aqui, né, time de futebol, aqui time do Tórcea, então aqui o pessoal do Flamengo, ali o pessoal do Palmeiras, lá o pessoal do São Paulo, lá o pessoal do Figueirense, lá o pessoal do Figueirense, eu vou classificá-los de maneiras diferentes. Entenderam? Então, os mesmos receptores, agora eu tô classificando quanto a localização desses receptores. E aí, ó, esse tubinho aqui que eu gosto bastante de usar, aprendi com a professora Sílvia, ele mostra as três partes diferentes. A superfície do nosso corpo, os receptores que estão na superfície, nós chamamos de esteroceptores. A parte intermediária aqui dos receptores, ou melhor, a parte intermediária do meu corpo, que pensem nos músculos nesse momento. E nas articulações, e aí eu chamo de próprios septores, e a parte mais interna do tubo aqui, a parte mais interna do meu corpo, que a gente vai pensar nas vísceras, nas cavidades. Eu vou chamar de interoceptores ou vísceroceptores. Professor, como assim? Assim, ó, esteroceptores estão na superfície, captam estímulos da superfície em relação para o centro, ou melhor, para o sistema nervoso central, né? Mas não é sistema nervoso periférico? Sim, mas o periférico se comunica com o central. Se for, né, do pescoço para baixo, vocês vão ver que é através da medula espinal dos nervos espinais. Se for do pescoço para cima, vocês vão ver que é através dos nervos cranianos. É claro que tem uma parte do pescoço para baixo, né, o que é estimulado pelo vago, que também vai ser nervo craniano, tá? Mas aí é exceção. Generalizando, vamos pensar assim, ó, do pescoço para baixo, né, principalmente quando a gente fala sistema nervoso somático, né, em corpo, em músculo estirado esquelético, a gente pensa em nervos espinais. E quando a gente fala em cabeça, sensibilidade da face, dos dentes, né, visão, audição, gustação, aí são nervos cranianos conectados, a grande maioria deles, ao tronco encefálico. A gente vai falar deles depois. Então vejam, esteroceptores na superfície, os próprios septores nos músculos e nas articulações, né, levando o estímulo do músculo para te saber a informação do teu corpo em relação ao meio, saber os nossos limites também. Um exemplo que eu sempre dou é quando você vai comer algo muito duro. Você está comendo, por exemplo, uma coxinha e tinha um osso. Você mastigou o osso e trava. Por que você trava? Porque os próprios septores nos músculos e nas articulações, exemplo, ó, na ATM, na articulação temporomandibular, nos dentes, ao redor dos dentes, naquela gonfose, naquele ligamento periodontal, esses próprios septores nos músculos da mastigação perceberam que tem algo duro ali. Outro exemplo que eu dou é o pinhão no inverno, né, você vai comer pinhão, quando o pinhão está molinho, você morde e o pinhão já sai na boca. Quando o pinhão está frio, né, você morde e vê que ele é duro, você não morde até quebrar os dentes. Por quê? Porque os próprios septores estão captando o estímulo e estão percebendo que passou do teu limite. Um outro exemplo que eu dou dos próprios septores, por que a própria percepção é tão importante, você está observando o MMA, né, Ah, tem dois oponentes ali lutando, um leva uma chave, né, a chave muitas vezes vai ser, ah, uma chave de pescoço, mas vamos pensar em chave de braço, vai lá e estende a articulação do cotovelo, né, a fleitinha, a articulação do cotovelo e estendeu. E aí ele pega e pede, ele mantém o cotovelo estendido até a pessoa perceber e pedir para ele parar a luta. Por quê? Porque os próprios septores começam a mandar um estímulo para o sistema nervoso central. Olha, essa articulação está muito estendida, ela vai lesar, ela vai arrebentar, vai quebrar. E aí o que acontece? Vai romper ligamento, vai se fraturar o osso, vai dar problema aqui. E aí você vai e desiste para poupar a tua articulação. Eles não desistem por dor. Muitas vezes eles lutam até fraturado, eu já vi lutador com o hálux fraturado querendo continuar a luta, mandíbula aqui, aumento caído aqui, mandíbula ele querendo continuar a luta e o juiz parando e cancelando. Então vejam, não está relacionado à dor naquele momento. Está relacionado à própria recepção. Percebi que cheguei no meu limite. Quando a gente vai fazer força para uma porta de perda, você faz força até um ponto que você vê que dali não vai mais. Então isso tudo é própria recepção. Os receptores localizados nos músculos e nas articulações. Esses receptores vão levar a informação do nosso corpo em relação ao meio. Relacionado à nossa posição também, mas relacionado ao tônus, ao quanto que a gente pode, aos nossos limites. É semelhante a isso que eu acabei de falar. Bom, e por fim, os interceptores. Os interceptores ou vísceroceptores são receptores localizados nas vísceras. Na bexiga, por exemplo. Então nas vísceras de forma geral. Coração, vísceras do sistema digestório. Então no estômago, no esôfago, no intestino. Enfim, que levam a informação das vísceras para o sistema nervoso central. O mais clássico que eu falei. A bexiga vai se enchendo. Na parede da bexiga tem receptores. Quando esses receptores são estimulados, porque a bexiga já está cheia, eles informam o sistema nervoso. É hora de urinar. Você vai ao banheiro e urina. Então vejam os receptores sendo classificados aqui em três classes diferentes. Os mesmos receptores. Turma, em relação à sensibilidade geral e sensibilidade especial. A sensibilidade geral é aquela sensibilidade em que os receptores estão distribuídos ao longo do corpo todo. Exemplo, tato, dor, pressão, temperatura e propriocepção. Eu capto o estímulo relacionado à temperatura no corpo todo. Se eu pegar aqui a minha garrafinha e colocar na minha mão, eu sei dizer se ela está gelada ou se ela está quente. Se eu colocar na minha testa, eu sei dizer se está gelada ou se está quente. Se botar no meu pé, na pele do meu pé, eu sei dizer se está gelada ou se está quente. Então vejam, a temperatura é um estímulo que os receptores estão distribuídos ao longo do meu corpo. A dor é a mesma coisa. Se eu pegar um alfinete e espetar você na sua testa, vai sentir dor. Se espetar no dorso da mão, vai sentir dor. É claro que em alguns pontos, essa sensibilidade tem um pouco mais de propriedade. Ela é mais aguçada. Exemplo, ela é mais refinada. Exemplo, a sensibilidade tátil aqui na ponta dos dedos é muito maior do que a sensibilidade tátil, por exemplo, no dorso. Por questões óbvias, a gente tateia com os dedos, a gente utiliza a mão como ferramentas. A sensibilidade no dorso não tem um porquê ser uma sensibilidade refinada como nas mãos. Mas vejam, propriocepção, a mesma coisa. Eu tenho percepção de estiramento, por exemplo, percepção dos movimentos, seja nos músculos da face, do pescoço, dos membros superiores, dos membros inferiores. Então ó, tato, dor, temperatura, pressão e propriocepção são sensibilidades gerais. Os receptores estão distribuídos ao longo do corpo todo, certo? Agora, a sensibilidade especial. Sensibilidade especial ou específica são sensibilidades em que os receptores se localizam em pontos específicos. Exemplo, visão, eu enxergo só pelos receptores que estão lá na retina. Não tem como, vou enxergar aqui com a minha mão, vou enxergar vocês agora aqui. Não consigo, não tem receptor para visão na palma da mão, certo? Então, visão, audição, eu só escuto pela orelha, pelos receptores que estão localizados lá na orelha interna. Olfato é a mesma coisa, os receptores estão lá na cavidade nasal, lá na mucosa olfatória. Gustação, os receptores que estão na língua, não só na língua, na mucosa oral, mas principalmente na língua. E alguns autores, muitos colocam também o equilíbrio, porque a gente tem o órgão do equilíbrio. Mas alguns classificam somente como visão, audição, gustação e olfato. Mas se quiser colocar o equilíbrio junto, sem problema nenhum. A gente separou, olha só, a sensibilidade em geral, em especial ou específico. Eu vou falar muito disso, por isso que a gente tem que saber direitinho. Quando eu falar sensibilidade geral, por exemplo, quando eu falar de sensibilidade geral da língua, eu vou falar que o terço anterior da língua, a sensibilidade geral, é feita pelo ramo mandibular do trigêmeo. O que é a sensibilidade geral do terço anterior da língua? Tato, pressão, temperatura. Eu coloco algo na língua, na ponta da língua, que digo se está quente ou está gelado. Isso é temperatura, espeto a língua e sinto dor. Então é feito pelo ramo mandibular do trigêmeo. Agora, a sensibilidade especial da língua, ou seja, a sensibilidade gustatória da língua, não é feita pelo trigêmeo, é pelo facial. Mas a gente vai falar disso mais pra frente, só estou mostrando como a gente vai utilizar esses conceitos de sensibilidade geral e sensibilidade especial ou específica. Bom, chegamos então nos nervos cranianos. Turma, os nervos cranianos são constituídos em 12 pares. São pares. Então eu tenho cada nervo craniano desse, um de cada lado. Exemplo, eu tenho um nervo óptico de um lado e eu tenho um nervo óptico do outro lado. Por isso que eu digo que eu tenho um par de nervos ópticos. O olfatório é a mesma coisa e por aí vai. Bom, são 12 pares de nervos cranianos. Notem que aqui eu tenho um, aqui eu tenho outro. Aqui eu tenho um, aqui eu tenho outro. Aqui eu tenho um. É os pares, se eu dividir em dois lados aqui. E esses nervos cranianos, eles vão, eles poderão ser sensitivos, motores ou mistos. Tem nervo craniano que é exclusivamente sensitivo. Exemplo, o nervo olfatório, esse primeiro par aqui. Tem nervo craniano que é exclusivamente motor. Exemplo, o óculomotor, o terceiro par. Esse nervo, os três estão juntos aqui. Deixa eu ver esse aqui, ó. Esse primeiro aqui de cima, essa primeira linhazinha aqui, ó. O óculomotor é exclusivamente motor. E eu tenho nervos que são mistos. Exemplo, por que esse nervo é exclusivamente motor? A função dele é só enervar músculos. Ele não capta nenhum estímulo sensorial. E eu tenho nervos que são mistos. Exemplo, o trigêmeo. O trigêmeo, o mesmo nervo, ele vai ser responsável por fazer sensibilidade de grande parte da face, mas fazer motricidade também, por exemplo, dos músculos da mastigação. Então vejam, os nervos cranianos podem ser sensitivos, motores ou mistos. Eles são em 12 pares e são numerados no sentido crânio-caudal, ou anterior para posterior, ou rostral-dorsal. Então, ó, do primeiro, né? Se eu botar a cabeça assim pra cima, ó, o primeiro é o mais anterior, enquanto que o último é o mais posterior, o mais inferior deles, ok? E a gente, é, é... Esses 12 pares de nervos, eles terão números, tá? E o numeral, ele é romano. Não pode ser número. Tipo, ó, o primeiro nervo, vou botar 1. Não, tem que ser dessa forma aqui, ó, ó, numeral romano, certo? E eles têm um nome específico. Então, o primeiro par aqui, ó, é o nervo olfatório. O segundo par é o nervo óptico. O terceiro par é o óculo motor. O quarto par é o troclear. O sexto par, pessoal, porque pulou o quinto. O quinto tá aqui embaixo, ó, é o abdocente. O quinto par é o trigêmeo. O sétimo par é o nervo facial. O oitavo par é o vestíbulo coclear. O nono par é o glosso farênjo. O décimo par é o vago. O décimo primeiro é o acessório. O décimo segundo nervo é o hipoglosso. Aqui a gente consegue ver, ó, a origem aparente desses nervos, ó. Eu vou mostrar ali, ó, na verdade, a origem aparente do olfatório, do primeiro par, é um pouquinho mais anterior. É no bubo olfatório. Seria aqui, ó, mas como eu não tenho bubo, eu coloquei aqui no trato mesmo, tá? Então, ó, é o olfatório, o dois aqui, o óptico, o ópulo motor, o troclear, o trigêmeo, o abdocente, o facial, ele tá junto com o pequenininho ali, depois eu explico pra vocês quem que é esse pequenininho, tá? O vestíbulo coclear, o oitavo, o glosso farínjo, o vago, o acessório e o hipoglosso. Você deve estar pensando, professor, mas falou muito rápido e eu não consegui pegar, não consegui anotar, né? Foi muito, muito rápido. É que, na verdade, calma, só tava dando uma introdução, né? A gente vai ver cada nervo desse com o nome direitinho, então tem slide pra falar desses nervos, tá? Então, fiquem tranquilos que a gente vai falar da origem dele aparente, tá? Onde é que a gente observa ele no sistema nervoso central, da emergência craniana, qual é a abertura que ele passa, embora eu sei que já foi, em parte, já foi trabalhada, né, pela professora Juscelia com vocês, mas eu vou revisar com vocês, então, qual é a abertura que passa craniana, né? Ah, passa no forame redondo, passa no forame oval, passa na fissura orbital superior, é no forame magno, onde é que passa, né, no forame jugular, enfim, onde é que passa esse nervo e qual é a principal função desse nervo? Ele é sensitivo? Ele é motor? O que ele inerva? A lesão dele leva a quê, né? Só vale vocês lembrarem sempre que a gente tá falando de nervos, e o que são nervos? São conjunto de axônios. Função? Levar estímulo sensitivo ou motor, né? Ou, às vezes, sensitivo e motor. Lembrando que o nervo é constituído por vários axônios e que um axônio nunca é sensitivo e motor ao mesmo tempo. Ou é sensitivo ou é motor. Agora, o nervo, que é constituído por vários axônios, esse sim pode ser misto, né? Sensitivo e motor ao mesmo tempo. Turma, então paramos por aqui. No slide, nos slides das aulas, já tem uma tabelinha, tá? Com os nervos cranianos, com o nome deles, com a origem, com a principal função. Na próxima aula, eu vou estar falando direitinho de todos os nervos, né? E do que é importante saber de cada um deles, ok? Um abraço e até a próxima.